Oi, oi pessoal, como estão? Espero que estejam todos e todas bem. Estamos começando mais um programa pré-ENEM SEDUC 2022. Partiu passar? A aula de hoje, então, é de Biologia, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, estão aqui as minhas redes sociais, meu e-mail. Se vocês quiserem contactar, ficou alguma dúvida, alguma sugestão, então vocês podem me procurar pelas minhas redes sociais. Bom, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros, estou com um casaco e a camiseta do pré-ENEM, do programa, de cor magenta. E estou vestindo uma calça jeans preta. Aqui no estúdio temos um painel branco e um monitor onde vão ser passados os slides. Temos também as nossas professoras e intérpretes de Libras, professora Lucy Meia e professora Suzana. Bora lá, então, gente, para a aula de hoje sobre o sol, que é a fonte de vida. É bem falado isso, que o sol é a fonte de vida. Mas por que será que o sol é tido como fonte de vida? Vamos ver, então, um pouquinho nessa aula. Bom, principalmente, é a fonte de vida através da fotossíntese. A grande responsável pela fonte de vida através do sol é a fotossíntese. Bom, na fotossíntese há a produção de energia e também de gás carbônico. Desculpa, gás oxigênio. Bom, o que seria, então, a fotossíntese? Claro, em geral. É um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos. Então, a energia solar é transformada em energia química para que, posteriormente, venha a ser realizada a síntese, a produção de compostos orgânicos, especialmente, principalmente, a glicose, entre outros. Também é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera, no nosso planeta. E é realizada por organismos denominados fotossintetizantes. Esses organismos também podem ser chamados de autótrofos. Bom, aqui é um esquema que mostra como, então, que a fotossíntese funciona. Começando aqui, temos uma planta, uma árvore, onde ela vai absorver o gás carbônico, CO2, vai absorver também a água, alguns nutrientes, através, então, dos cloroplastos, que vão utilizar a energia da luz para a produção da glicose e também do gás oxigênio. A glicose, então, é uma reserva de energia e o gás oxigênio é liberado, então, no ambiente. Aqui, então, nós temos um esquema também de como acontece, principalmente na folha. Os organismos autótroficos fotossintetizantes captam a luz solar, convertem na energia química, que será utilizada para a produção de compostos orgânicos, baseada em água e dióxido de carbono. Um dos produtos finais, então, desse processo é o oxigênio, que é liberado no ambiente e também a glicose. Alguns seres fotossintetizantes, então, nós temos as plantas, as árvores, temos as algas, tanto macroscópicas quanto microscópicas, o fitoplancton, que também é o grande responsável pela produção de oxigênio no planeta. Temos as euglenas, temos algumas bactérias também que possuem esse pigmento. Então, aqui são exemplos de alguns seres que realizam a fotossíntese. A importância, então, da fotossíntese para o meio ambiente. Então, a energia do sol é absorvida aqui pelos produtores, os seres autótroficos. Então, esses seres que fazem a fotossíntese, eles vão gerar, então, a energia, a base da energia de toda a cadeia alimentar que tem, então, no ecossistema. Então, o consumidor primário, ele vai se alimentar do produtor de uma planta, por exemplo, aqui, nesse desenho. Ele vai estar consumindo esse alimento e ele vai estar absorvendo, então, a energia desse alimento. A primeira energia veio do sol, veio para a planta. Depois, o ser vivo que se alimenta da planta vai associar essa energia ao seu corpo, ao seu organismo. E assim por diante. Esse consumidor secundário vai se alimentar do consumidor primário e vai estar absorvendo a energia através do alimento, né? Para cá. Então, o fluxo de energia vai indo assim, ó. Claro que a energia vai diminuindo, né? Mas a energia vai tendo um fluxo de acordo com a alimentação. O fluxo de energia através da alimentação. Então, aqui nós temos outro exemplo, então, de cadeia alimentar, né? Que começa, então, com um produtor, um ser autótrofo, autótrofico. Então, por exemplo, aqui, plantas do fundo de uma lagoa, mais ou menos, parece ali. Então, os caramujos que se alimentam das plantas e assim por diante. E aí, a energia vai fluindo. Claro que, primeiramente, essa energia veio do Sol. Nesses casos. Bom, temos também a quimiosíntese. A semelhança da fotossíntese e da quimiosíntese é qual? É que nas duas situações há produção de matéria orgânica. Certo? Até aí, ok. A diferença delas é o seguinte. Na quimiosíntese, se utiliza, então, a energia obtida pela oxidação de moléculas inorgânicas, como metano, amônia, nitritos ou sulfetos de hidrogênio, para realizar um conjunto de reações que darão origem à matéria orgânica, à glicose. Então, essa situação vai depender da energia luminosa. Ao invés de pegar a luz solar, então, para transformar em matéria orgânica, o produto final, essa situação aqui vai utilizar a energia obtida, então, de moléculas inorgânicas. Então, essa é a principal diferença da fotossíntese e da quimiosíntese. A quimiosíntese, mais um pouquinho sobre ela. A energia para a realização da quimiosíntese é proveniente da oxidação de compostos inorgânicos, como a gente viu, reduzidos, que contém hidrogênio, enxofre ou ferro, ou da oxidação do hidrogênio gasoso. Então, o processo vai ocorrer principalmente em duas etapas, tá, pessoal? A primeira etapa vai ocorrer a oxidação da substância inorgânica, a qual promoverá a liberação de prótons em elétrons e a formação de NADP e ATP, a formação de energia. A segunda etapa vai ocorrer a incorporação de gás carbônico para a obtenção de carbono e a produção de substâncias orgânicas. Daí, aqui, na segunda etapa, é produzido, então, a glicose, por exemplo. A importância da quimiosíntese. Então, a quimiosíntese é um processo que vai promover a produção primária também, assim como a fotossíntese, né? de compostos orgânicos. Vai ocorrer em comunidades, né? Em seres vivos que vivem em fontes hidrotermais nos abismos oceanos, onde a luz solar, ela não chega. Então, como é que essa comunidade vai sobreviver através dos compostos inorgânicos, então, como fonte de energia? A energia encontra-se nos minerais e compostos químicos, e não propriamente do sol. Bactérias nitrificantes pertencentes aos gêneros nitrossomas e nitrobacter são exemplos de bactérias que realizam a quimiosíntese, gente. Que interessante, né? Elas oxidam a amônia, no caso das nitrossomas, e nitrito, no caso das nitrobacter, que garantem a obtenção de energia necessária para a fixação, então, do gás carbônico. Que show, né? Muito bacana isso. Bom, falando em energia, a gente não pode deixar de falar de respiração, que também é uma fonte de energia. Assim como a glicose, que através da alimentação traz energia para os seres vivos, a respiração também, né? O oxigênio, por exemplo, vai trazer, então, a energia. Vai fazer parte do bolo lá para nos dar energia. Temos esses tipos aqui de respiração. A respiração cutânea, né? Através da pele. Geralmente, por animais que possuem a pele úmida, como anfíbios. Em alguns animais, vai complementar a respiração pulmonar. A respiração pulmonar, né? Que é a mais difundida informação. Que é o processo respiratório que as trocas gasosas acontecem nos pulmões. Tá, gente? Na respiração pulmonar, vai acontecer o movimento de inspiração e expiração. O movimento que o ar entra e sai dos pulmões. Temos a respiração branquial, né? Que acontece em ambientes aquáticos, através das branquias. As famosas guelras, né? Vão retirar, então, o oxigênio da água para absorver por organismo. Principalmente nos peixes, né? Temos também a respiração traquial. Nesse sistema, a respiração vai ocorrer através da traqueia. A traqueia mesmo. Que é um sistema de tubos fininhos, através do qual o ar entra e sai do corpo. Porém, sem ter o contato com o sistema circulatório. Que, no caso, um cirizinho. O caranguejo. É um crustáceo. Tá, gente? É artrópodo. Bom, essa imagem é muito bonita. Eu adoro, eu amo essa imagem. Que dá aqui o casamento, né? Da obtenção, então, da energia. Que tudo se interliga, ó, gente. Que máximo. Então, temos duas organelas bem importantes, né? Nessa função, nesse sentido. O cloroplasto, típico, então, dos seres autótrofos. Autótrofos. Que são as plantas, né? Fotossintetizantes. O cloroplasto, então, ele vai pegar a energia solar. O gás carbônico. E através da fotossíntese. E água, né? E através da fotossíntese, ele vai produzir a glicose e o gás oxigênio. Esse gás oxigênio e essa glicose aqui, ó. Que o cloroplasto produz. Que a planta produz. A alga. Ele vai ser utilizado para seres heterótrofos. Então, lá na mitocôndria, por exemplo, nos animais, vai ser pegado, né? Vai ser absorvido essa glicose através da alimentação. E o gás oxigênio através da respiração. Então, ó. Energia química. E vai ser produzida energia química. ATP, ó. Tá? A energia. A mitocôndria. Vai gerar. Através da glicose e do gás oxigênio, ela vai gerar energia. Ela vai gerar também, vai ser fruto do seu trabalho também, o gás carbônico e a água. Tá? Então, ela vai liberar, nesse trabalho aqui, da produção de energia, ela vai liberar também o gás carbônico e a água. Esse gás carbônico e a água, quem é que vai usar? Quem, quem, quem? O cloroplasto. Né? Então, ó. Um ajuda o outro, no processo de sobrevivência. Plantas e animais, por exemplo. Tá? Então, um utiliza-se do outro. A fotossíntese alimentando a respiração celular, a respiração celular produzindo a fotossíntese. Tudo gerando energia. Tá? Que legal, né? Bom, gente, uma dica para vocês estudar um pouquinho mais em casa. Tema de casa. Estudar sobre a fosforilação oxidativa. É um tema que caiu no Enem de 2021. Então, é bom a gente saber também como é que acontece. Esse QR Code aqui, ele vai mandar vocês lá para um site bem bacana, tá? Que vai estar ali sintetizando, resumindo o que que é. É uma leitura bem simples, bem fácil para vocês entenderem. E também a fermentação. Tá? Bem importante que vocês saibam como é que funciona a fermentação. Também é um pequeno texto, né? Nesse site, que é bom aí para relembrar, para conhecer como é que funciona esse processo. Questões do Enem. Vamos ver algumas questõezinhas que caíram a esse respeito. Aqui, gente, eu coloquei a nível de conhecimento uma questão de vestibular. Porque tem gente que além do Enem faz vestibular também, né? Prova de vestibular. Então, vamos ver como é que cai essa questão. Esse assunto, no caso, né? A via de aquisição de energia em que as células inicialmente oxidam compostos inorgânicos. Ó, presta atenção. Então, onde as células inicialmente oxidam compostos inorgânicos. Tais como, daí vai dar o exemplo, né? Ferro e nitrito. Para obtenção de NADP e ATP. Para obtenção de energia. Que posteriormente, depois, né? Serão utilizados na formação de compostos orgânicos. É denominada de quê, gente? Qual é esse processo? Qual é o nome? A, quimiosíntese. B, fermentação. C, fotossíntese. D, respiração. Aqui uma dica em amarelo. Diferentemente do processo de fotossíntese, a quimiosíntese não necessita da energia proveniente da luz solar. E sim do processo de oxidação de substâncias inorgânicas. Então, aqui está o conceito de quimiosíntese. Então, quem falou aí que é quimiosíntese, a letra A, acertou. Aqui é uma questão que eu achei interessante colocar para ver se também vocês conseguiram entender a aula de hoje. Marque aí na sua cabeça, tá? A alternativa que você acha que indica corretamente a fonte de energia utilizada na quimiosíntese. E aí, vamos ver se vocês entenderam sobre a quimiosíntese. Qual é a alternativa, então, que indica a fonte de energia utilizada na quimiosíntese, gente? A luz solar, letra A. B, luz visível. C, oxidação de compostos orgânicos. D, oxidação de compostos inorgânicos. Letra E, respiração celular. O que será que é? Quem respondeu a oxidação de compostos orgânicos, parabéns, vocês entenderam direitinho. Ai, senhor, eu errei. Volta a aula lá do início e assiste de novo. Vamos lá. Agora sim, questão do Enem, do ano anterior, 2021. As plantas em sua fase de crescimento necessitam de grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese do ambiente, né? Para a produção de biomassa, para a produção, então, da matéria orgânica, da glicose. O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Letra A, reciclando papel. Letra B, mantendo intactas as florestas nativas. C, é importante, né? Tem que manter. Sim, a intacta. De preferência, né? Mas será que está de acordo com a ideia da questão? Vamos pensando. C, fazendo o replantio das áreas degradadas. D, evitando a queima de madeira ideárias de floresta. E, substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Então, gente, sem mais delongas, né? A resposta certa é esta. Por quê, né? Porque quanto maior a área, aquela área que foi degradada, ela não está mais tirando o carbono do ambiente, né? Diminuiu consideravelmente. Então, replantando essas áreas, vai, então, aumentar o sequestro de carbono do ambiente. Certo? Então, aqui não precisa muito conhecimento conceitual, né? É mais, então, uma questão de lógica, né? Um conhecimento leve. Enem 2021 também. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado a um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias, presta atenção, bactérias aeróbias, e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Aqui, tá? Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Certo? Então, aqui está a esquematização do resultado. Então, aqui o microespectro, aqui o filamento de alga verde, e aqui esses pontinhos são as bactérias aeróbias. E aqui, então, estão as cores do microespectro. Microespectro. Violeta, anil, azul, verde, amarelo e vermelho. Bom, considerando essa figura aqui, a faixa do microespectro, que é essa faixa aqui, em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética, realização da fotossíntese, é a do... Será que é a da cor anil? Essa parte aqui? A letra B, verde, essa parte aqui? C, violeta, essa parte aqui? D, amarelo, aqui? Ou E, vermelho, aqui? Então, considerando, então, gente, que bactérias aeróbias, elas vão absorver, né, ter o seu metabolismo através do gás oxigênio, que é liberado através da fotossíntese, então, mais uma vez, questão um pouquinho mais avançada, mais de lógica, né? Então, se as bactérias aeróbicas, elas vão precisar de oxigênio, então, a parte que mais vai ser produzido oxigênio, é a parte que mais vai ter esse tipo de bactéria, a bactéria aeróbia. Então, qual é a parte que mais tem bactéria aeróbia? Não é essa parte aqui? E qual é a cor? Vermelho. Então, essa parte aqui vai ser, vai ter a realização de fotossíntese maior. Certo? Então, a resposta é vermelho, ó. Tem mais bactérias aqui, onde tem mais oxigênio, e onde tem mais oxigênio é onde é realizada a maior parte da fotossíntese. Beleza? Gente, na aula de número 12, ficou uma questão, né? Vocês que viram a aula número 12, eu me empolguei um pouquinho lá nos experimentos, lá naquelas melequinhas da membrana, e aí não deu tempo de fazer a questão, de falar uma questão do Enem. Então, eu vou falar hoje para vocês, vamos falar hoje sobre a questão do Enem da aula de número 12. A aula de número 12, então, que falamos sobre algumas organelas, na verdade, praticamente todas, né? Então, vamos ver uma questão que ficou para trás. Do Enem do ano anterior, 2021. O cultivo de células animais transformou-se em uma tecnologia moderna com inúmeras aplicações. Dentre elas, testes de fármacos visando ao desenvolvimento de medicamentos. Até aí, ok. Apesar de os primeiros estudos datarem de 1907, o cultivo de células animais alcançou sucesso na década de 1950, quando Hell Eagle conseguiu definir os nutrientes necessários para o crescimento celular. Gente, qual será os nutrientes necessários, então, para o crescimento celular? Aí tem um quadrinho aqui que vai nos ajudar. São os componentes básicos para a manutenção celular e meio de cultura. que é a água, fonte de carbono, elementos inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, indicadores de pH e soro. A pergunta é qual componente garante o suprimento energético para essas células? Falando em energia, então, energia, energia, quem é que a gente tem que pensar? Qual é a organela que a gente tem que pensar? Na mitocôndria. Falou em energia, falou em mitocôndria. Ou no caso das plantas, o cloroplasto. Bom, a mitocôndria, ela vai pegar, então, a glicose, um composto orgânico, vai pegar a glicose para produzir, então, para pegar, a glicose, desculpa, vai ser produzida, então, de carboidratos, o carboidrato, ele se transforma na glicose, a glicose, carboidrato ali, ele se transforma um no outro lá. Então, ó, carboidratos, ele vem do quê? Do carbo... Nó. Tá? Então, o componente que garante o suprimento energético para essas células é fonte de carbono, que está lá no gás carbônico. Lembram? Fonte de carbono. Então, a mitocôndria, ela vai pegar esses compostos e transformar em energia. Agora sim, né? Agora estou desculpada, ficou lá a minha dívida paga da questão da aula número 12. Quero agradecer vocês, então, mais uma, mais uma aula, vocês estão aí assistindo, acompanhando, estudando. Desde já, eu parabenizo o esforço e o empenho de vocês aí. Gente, vai dar certo, não desistam, tá? Vocês vão passar, o Enem vai dar certo, partiu passar, bora, contem com a gente aí para ajudar vocês nos estudos. Partiu passar. Beijão. Forte abraço. Música